Fala aí turma, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros e hoje nós vamos fazer aqui, ó, extrato de milho. Antes da gente começar com o nosso extrato de milho, né, vou mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz esse extrato, eu queria deixar alguns recados, o primeiro é que o nosso grupo de WhatsApp sempre fica lá na descrição, caso você queira participar, caso você queira adquirir informação sobre destilação, a turma está toda lá, só clicar no link que vai conhecer todo mundo. E também queria dar uma notícia bacana, que é a nossa loja virtual, é a primeira loja virtual direcionada para destilação caseira no Brasil. Tenho orgulho de dizer aqui, com a ajuda de todos, de você que está aí, de você que curte nosso canal, que se inscreve no nosso canal, que nos ajuda, que está sempre dando força, nós conseguimos dar mais um passo, é mais um projeto, é uma loja ainda que é um neném, né, ela está engatinhando, tem alguns produtos, poucos produtos, ainda está bem fraquinha, mas, aos poucos, a gente está cadastrando, vamos melhorar, espero que logo, logo, você vai chegar aí, vai clicar e vai conseguir encontrar todo que é tipo de produto, é, alcômetro, refratrômetro, tudo que você precisar para fazer a sua destilação, pagando um preço justo e com frete, também, né, tudo num único, só fornecedor, tá bom, galera? Então, além do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aí na descrição, o nosso link, dessa nossa loja, que é uma novidade, e peço que você aí, dê uma força, se tiver que comprar algum equipamento, consulta lá a loja destilador de caseiros, valeu? Então, agora vamos lá, vamos à obra. Então, vamos lá, como é a experiência, né, vou usar um quilo de quirela, tá, hoje não vai ser fubá, não, vai ser quirela, que é aquela canjiquinha, é aquele milho quebradinho, bem pequenininho, é um milho que o pessoal até dá de comida para pintinho, né, e as enzimas, né, lembrando que nós estamos aí nessa série de enzimas, eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre enzimas, mas, se você está chegando agora no canal e quer ver alguns vídeos a respeito de aguardente de fruta, do uso de açúcar industrializado, só ir aí nos nossos vídeos, que tem bastante vídeo aí falando sobre esse assunto, tá? Eu vou pegar assim, um quilo agora, de quirela, e vou levar ele para o fogo, e já volto mostrando para vocês. 2 quilos, 2 litros de água, 1 quilo de quirela, estou usando a quirela, vou já já falar porquê, tá? Quando chegar a 45 graus, primeira enzima, a gente vem falando sempre sobre isso, enzima termamil, 45 graus. Então, vou pegar aqui o termômetro, vamos ver quanto está, quando chegar a 45 graus, eu já mostro, tá? Já olhei aqui com o termômetro, está com 45 graus, vou adicionar 1 ml da enzima termamil, ó, 1 ml, 1 ml para cada quilo de grão, tá? Essa enzima aqui, ela vai fazer com que não vire essa polenta, né? Esse milho não gelatinize, não vire a polenta. Um detalhe importante também sobre essa enzima, é que essa enzima aqui, ela também, é, transforma também em açúcar, mas só que não é o açúcar fermentável, não é o açúcar que a gente quer para poder fazer nossa, nossa bebida, tá? Então, você pode ler o Brix só usando a enzima termamil e dar um Brix bom, mas não vai ser um açúcar fermentável, tá? Você vai ter que depois usar a enzima AMG. Então, é isso aqui que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou elevar a temperatura, né, disso aqui até a 90 graus. Quando chegar aos 90 graus, eu vou tampar e esperar voltar para os 60 para acrescentar AMG. Mas isso eu vou mostrando aos poucos aqui para vocês. Assim que chegar a 90 graus, eu volto, tá? Se você observar, você vê que tem um pedacinho preto aqui, mas isso aqui é da própria Quirela. Parece que quando a gente compra industrializada, ela não vem limpinha, né? Não sei, mas tá aí. Quando chegar a 90 graus, eu volto. Ó, acabou de chegar aqui a 90 graus. Ficou assim, ó, porque o volume é grande, né? São 2 litros de água só para um quilo da Quirela. Mas agora, o que eu vou fazer? Vou desligar o fogo aqui. Vou tampar a panela e vou aguardar se a temperatura cair para 60 graus para poder colocar a enzima AMG. Tá? Então, quando chegar a 60 graus, voltamos novamente. Já chegou a 60 graus, né? Estava a 90, deixei esfriar naturalmente a 60. Vou colocar agora aqui, ó, 2 ml da enzima AMG, né? Que são 2 ml para cada quilo, né? Quilo de grão. Vou mexer aqui. E vou deixar, vou permanecer aqui com essa temperatura a 60 graus por uns 20 minutos, tá? E aí vai fazer com que todo esse amido que tem aqui nesse milho vai se transformar em açúcar fermentável. Daí a gente vai passar por um, para mais um, um processo que eu vou já já mostrar aí para vocês. Deixa eu passar esses 20 minutinhos aqui. Bom, ficou 20 minutos, tá? Até mais um pouco de 20 minutos a 60 graus, mas 20 minutos já é o suficiente. Eu vou agora fazer um teste. Eu estou aqui com o refratrômetro. Vou fazer um teste aqui para a gente saber qual o brix que ficou. Isso aqui depois de eu ter usado a enzima AMG. Então, eu vou pegar aqui uma amostra. Vou colocar aqui, ó. A gente coloca umas gotinhas aqui no refratrômetro. Vou fechar aqui. E vou olhar por aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, está dando aqui 20, acho que é 29 brix. Dá quase 30 brix. Então, deu praticamente 30 brix. Vou mostrar a foto aí para vocês. Eu tenho 30 brix aqui, mas para a gente poder fazer esse extrato, eu vou ter que coar, tá? Eu vou aproveitar só o líquido. Então, eu vou pegar aqui uma peneira, vou pegar um voal. O ideal é aquele funil que tem os furinhos. O pessoal usa também na culinária, usa na fabricação de cerveja também para filtrar, mas eu não tenho. Então, eu vou improvisar aqui com o voal e com a peneira. Já já eu mostro para vocês. Bom, turma. Vou mostrar para vocês como foi o processo para eu chegar aqui, ó. Nesse líquido, né? Bem filtrado. Eu passei, a primeira vez eu passei na peneira. Saiu todo esse sólido aqui, tá? Depois, eu peguei o líquido que caiu aqui e passei mais uma vez na peneira, mas usando o voal aqui em cima da peneira como auxílio, né? Para poder segurar qualquer partículazinha de sólido para a gente poder chegar nesse líquido. Aqui tem 1 litro e 200. Então, de 2 litros de água, eu tirei 1 litro e 200 desse aqui. Se eu fosse somente fermentar, né? E baixar o Brix, botar para fermentar, a gente poderia lavar esse grão aqui para poder tirar mais um pouco de açúcar aqui. Mas como eu estou com a intenção de fazer um extrato, eu vou usar esse 1 litro e 200 que sobrou aqui. Lembrando que essa quantidade é uma experiência. É lógico, caso queira fazer uma quantidade maior, pode usar uma quantidade, ir aí multiplicando, né? A quantidade de milho. Usei a quirela em vez do fubá dessa vez, porque a quirela tem uns grãos maiores. Então, foi bem fácil de eu coar. De repente, se fosse o fubá, ele passaria por esses buraquinhos aqui. Tudo bem que ainda tenha o auxílio depois do voal, mas ficou bem fácil para mim fazer a filtragem de tudo usando a quirela, tá? Então, temos aqui 1 litro e 200, a Trim, 29 Brix, né? E vamos para o fogo, para a gente continuar aí com esse processo de fazer esse extrato de milho. Fogo ligado, tá? Não está muito alto o fogo. 1 litro e 200, né? Brix, 29. E vamos reduzir isso aqui agora no fogo. Tem que ter cuidado para não queimar, né? Para a gente não queimar isso aí com fogo. Quando se usa um fogo igual eu estou usando a gás, a gente tem que estar sempre de olho. Agora, nem tanto, mas mais na frente, quando isso começar a reduzir, tem que estar sempre mexendo para não queimar lá no fundo. É, acredito que aquelas panelas que ela tem um, um, usou um óleo, né? Por dentro para poder aquecer, eu acho que seria o ideal para não, para não queimar o fundo se alguém tem intenção aí de fazer isso em grande quantidade. Mas vamos fazer o teste aqui. E à medida que isso aqui começar incorporando, eu vou mostrando. Bom, o ponto é esse aqui, ó. Está aqui a panela. Está vendo? Eu vou colocar isso tudo aqui dentro desse pote aqui. Vamos ver quanto que deu. Aí. Reduziu bastante. Virou um mel mesmo, né? Mas ainda está bem quente. Então vou deixar aqui nesse pote aqui. Vamos aguardar isso aí esfriar, né? E aí a gente vai ver o Brix, que isso aqui ficou. E falamos um pouquinho sobre esse extrato aqui, né? De milho que acabamos de fazer. Bom, aí está o extrato de milho, dia seguinte. Aguardei esfriar bastante, né? Hoje nós vamos fazer o teste do Brix. Já já vou mostrar textura, sabor, tudo isso. Mas vamos saber quanto ficou o Brix aí, depois aqui de todo aquele processo que foi feito ontem. Peguei uma amostra aqui, ó. Coloquei aqui no refletrômetro. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver quanto que está. Bom, vou mostrar para vocês. Esse meu refletrômetro aqui, vou tentar pegar aqui na câmera. Ele é de até 32. Então, está tudo branco. Quer dizer, o Brix está acima de 32. Eu vou mostrar aqui para vocês e nós vamos fazer aí um outro teste. Eu vou medir isso aqui em água para a gente poder tentar descobrir qual é o Brix que ficou esse extrato. Eu peguei esse copinho meu aqui, né? De bebida. Coloquei 1ml do extrato. Usei essa seringa e coloquei 1ml de água. Mexi bem e fui com o refletrômetro novamente para medir o Brix. E continua tudo branco. Então, é sinal de que o Brix está acima de 64. Agora eu vou dobrar. Para a gente poder tentar descobrir o Brix. Então, eu coloquei uma parte de extrato, 3 partes de água. E deu, olhar aqui, está aqui no refletrômetro, já coloquei. Vou olhar. Deu 19 Brix. Então, eu preciso multiplicar por 4, no caso. Vamos fazer uma continha rápida aí. 19, né? Vezes 4. Aí vai dar 76. Não é isso? Então, eu estou com um Brix acima de 70. Então, eu vou passar para a mesa. Para a gente poder mostrar para vocês a textura e falar um pouquinho mais sobre esse extrato. Está aí o nosso extrato de milho. Aproximadamente, aí, quase 500, né? Deu 400 ml. 400 e pouquinho, quase 500 ml. Um Brix de 76. Tive dificuldade aqui no vídeo anterior para calcular o Brix. Porque o meu refletrômetro só vai até 32. E aqui está com um Brix de 76 Brix. Com esse extrato aqui, você pode adicionar água e levedura e botar para fermentar. Você pode adoçar bebida. É um extrato natural. E aí vai dar imaginação de cada um, né? Então, infinidade de coisas que a gente pode trabalhar com isso aqui. Visando destilação. Como também até você adoçar alguma coisa que é um açúcar mais natural. Vou provar um pouquinho aqui. Está com cheiro bastante de milho. Gosto de milho. Bem forte o mel. Realmente indestrutível, né? Porque é bem novo para mim. Mas o gosto do milho é bem presente mesmo. Se vai dar um bom aguardente disso aqui, eu não sei. Peço a vocês aí que comentem. Caso queira, aí a gente faz um vídeo fazendo um aguardente a partir desse extrato. Faça uma quantidade maior, né? E a gente bota para fermentar e vamos ver o que vai dar. Compara com o nosso JCCM, com o nosso Munchime, com o nosso aguardente de milho. Mas a ideia foi essa. Se existe um extrato de malte para se fazer cerveja, por que não de milho, né? A gente fazer o nosso Corn Whisk. Porque aqui é 76 brics sem adição nenhuma de açúcar. E foi tudo extraído do próprio milho. Valeu, galera? O intuito do canal é sempre esse. É sempre tentar, a partir de uma ideia que eu tenho aqui, fazer com que vocês tenham outras aí. Consigo fazer até melhor, né? Daí para frente a gente vai seguindo. Só assim a gente vai crescer com essas ideias. A gente vai melhorando aí ao longo do tempo. Eu quero agradecer muito ao Alessandro Dourado. É um cara que está sempre batendo um papo comigo a respeito de enzimas. Ele me incentivou muito a trabalhar com as enzimas. E também o Moraes, né? Que é um amigo aí nosso. Entrou há pouco tempo no grupo. Deu essa força aí, me deu umas dicas. Também sobre essa redução aqui, como fazendo esse extrato. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais uma ideia, né? Como eu disse. Quem não é inscrito no canal, dá essa força. É só um clique lá. Inscreve no nosso canal. Que isso aí ajuda muito ao nosso canal continuar crescendo, né? E vamos para o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.